Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como baixar e instalar a ISO do Ubuntu 23.04 no VirtualBox ou também no seu computador se você quiser instalar. Então, vamos lá. Vocês vão entrar aqui no site do Ubuntu, ubuntu.com, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão vir aqui nessa aba de download, clica e vai em Ubuntu Desktop. Pronto, ele vai aparecer aqui o download Ubuntu Desktop, tem a versão 22.04.2 que é a LTS que dura muito tempo de suporte e tem o Ubuntu 23.04 que é o que a gente vai instalar. Então, vamos lá. A gente clica aqui em download e aí vai esperar fazer o download. Então, quando terminar aqui eu volto. Então galera, depois de vocês baixarem a ISO, ela vai ter 4.6 GB. Então, vamos lá. Abra o seu VirtualBox, vai em novo e aí você vai colocar o nome da sua máquina virtual. Então, eu vou colocar aqui, né? Ubuntu 23.04, beleza? Aí agora eu vou selecionar a pasta. Você vai selecionar também a imagem ISO. Então, depois de colocar a imagem ISO aqui, vocês vão vir aqui nessa opção pular, instalação desassistida pra gente poder fazer a instalação padrão. Então, vamos lá. Próximo. Aqui eu vou colocar 4.096 MB de memória e 4 processadores, tá? 4 núcleos de CPU, beleza? Então, os requisitos de sistema recomendados são um processador de 2 GHz ou mais, 4 GB de memória de sistema, né? Então, no caso de RAM, 25 GB livre de espaço em disco, internet, fácil acesso à internet e caso você vá fazer a instalação no seu computador, tenha um disco de DVD, né? Que hoje quase ninguém tem e ou um USB pra poder fazer a instalação. Então, a gente já selecionou aqui, né? Os 4.096 MB e os processadores em 4 processadores. Vamos lá. Próximo. Aí aqui eu vou criar o disco virtual. Eu vou criar, no caso, o dobro, né? Ele pede 25, então eu vou colocar 50 GB. Próximo. E aqui vai ter o sumário. Beleza? Vê se tá tudo corretinho. Vem finalizar. Aqui pelo VirtualBox, vocês vão aqui em configurações e vão checar aqui a parte de monitor. Se tiver em 16 MB aqui em memória de vídeo, vocês vão alterar pra 128, pra ficar um pouco mais suave a transição, né? De todos os efeitos. Então, vamos lá. É só clicar agora em iniciar. Então, ele mostrou aqui uma tela do Gnu Group. Então, ele tem aqui três opções, né? Teste de memória, Ubuntu Safe Graphics ou testar ou instalar o Ubuntu. Eu vou selecionar essa primeira opção. Então, vamos lá. Então, pronto. Agora ele tá carregando aqui o sistema, né? Preparando o Ubuntu. Então, vamos esperar. Então, beleza. Agora a gente vai selecionar aqui a nossa linguagem, né? No caso, o Português Brasil. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que tá aqui mais pra cima. Tá. Aqui o Português do Brasil. Próximo. Aí, agora eu vou vir em instalar o Ubuntu. Você pode experimentar também, né? Se precisar fazer qualquer tipo de instalação. Aqui, no caso, eu vou instalar mesmo. Clicar aqui na primeira opção. Próximo. Aqui, eu vou escolher o layout do teclado. É certo mesmo. É o Português Brasil. Então, vamos lá. Próximo. Aqui, você pode conectar, né? A internet via cabo ou via Wi-Fi. Eu vou usar a conexão via cabo mesmo. Então, beleza. Vamos lá. Próximo. Existem dois tipos de instalação que você pode fazer. Você pode fazer a instalação normal, que ele vem com navegador web, utilitários, pacote office, jogos e reprodutores de mídia. Ou, se não, você pode fazer a instalação mínima, que é de navegador web e utilitários básicos. E aqui, também, em outras opções, tem instalar drivers de terceiros de Wi-Fi e gráficos e baixar e instalar suporte para formatos de mídia adicionais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer só a instalação normal, sem instalar drivers de terceiros de Wi-Fi e gráficos. Só a instalação normal mesmo. Então, vamos lá. Próximo. Aqui, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Vou fazer o processo mais simples para vocês verem. Caso vocês queiram se aprofundar, você também pode fazer o particionamento manual, caso você tenha mais experiência, ou queira também aprender como fazer. E, geralmente, isso aqui é mais indicado para quem vai fazer dual boot, instalar o Windows e Linux. Então, vamos lá. Próximo. Aqui, é só a gente confirmar, que aqui ele fala, se você continuar as mudanças listadas abaixo, serão escritas no disco, que, no caso, é a instalação do sistema, e você será capaz de realizar alterações posteriormente manual. Beleza. Então, vamos lá. Instalar. Então, agora a gente vai selecionar aqui a localização. Vou deixar em São Paulo mesmo, que o horário já está certo. Próximo. É o que eu vou colocar o meu nome. Beleza. Aí, ele está como aqui VirtualBox, né? Eu só vou deixar Lucas mesmo. E aí, o nome de usuário, Lucas. E aí, eu vou botar assim. É, um, dois, três. Um, dois, três. Beleza. Solistar minha senha ou entrar. Pode ser. Esse aqui, usar o Active Directory. Esse aqui é, no caso, você tem um domínio, né? Caso você esteja na empresa e tudo mais, eu não vou precisar ativar isso, porque é apenas um tutorial simples isso aqui. Então, vamos lá. Próximo. E agora, aí você pode escolher também, né? Se você quer a aparência clara ou escura, eu vou escolher o claro. Então, vamos lá. Próximo. E aí, agora ele vai começar a fazer a instalação. Então, quando eu terminar de fazer a instalação aqui, eu volto e também vou dizer quanto tempo demorou. Pronto, galera. Então, aqui terminou a nossa instalação. Demorou mais ou menos uns 18 minutos. É, 18 a 20 por aí. Então, vamos lá. Então, aqui ele fala, já está instalado e pronto para uso. Então, agora eu só vou clicar aqui em reiniciar agora. Então, ele apareceu com essa tela aqui e a gente só vai apertar Enter para ele prosseguir com a instalação. Pronto. Então, ele já reiniciou aqui, né? Então, se você clicar aqui no seu usuário e entrar com a senha que você colocou. Beleza. Agora, ele vai iniciar o sistema para a gente poder usar. Pronto. Então, ele iniciou aqui, né? Aí, ele diz aqui, bem-vindo a Ubuntu, conecte suas contas online, Google Next Cloud ou Microsoft. Vou ignorar por enquanto. Ele pergunta para... Ajude a melhorar o Ubuntu, sim, enviar informação do sistema Canonical. Beleza. Próximo. E aí, você vai configurando, né? O sistema, pouco a pouco. Aqui ele diz sobre privacidade, vou deixar desativado, que é um teste, né? Esse vídeo. No caso aqui, tem a Ubuntu Software, onde você pode baixar o VS Code, você pode baixar o Zoom, o Spotify, VLC e outros programas. Feito. Pronto. Então, agora aqui, o sistema está instalado. Depois vai ter um vídeo mostrando as ferramentas do sistema. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho